Jogando foda-se Parece que é um print Não parece que é um print do jogo Quando eu seguro a criança Não, tá muito esquisito A cara do bebê Como assim? Mas é o bebê Parece deformado Todo bebê é deformado Bebê é feio pra caralho Bebê é do mal A Rose tem que fazer coisas No médico O cara ficou puto só de olhar Por que a Mia tá brigando contigo sendo que tu salvou? Mulher é ingrata Mulher é ingrata Mulher é ingrata né cara Aqui ó, a Rose tendo bebê Nossa, isso daqui eu não tinha visto A Rose tendo um bebê? Olha o bebê curtindo A Rose tendo um bebê? Não, isso que eu quero entender Caralho, a criança sai E aí depois sai uma criança da criança Muito foda De verdade Ó, referências gamers Ele já tá virando homem ciumento Ali ó, sobreviventes com armas Não é paranóia não, ela fica olhando pro garçom Falando, e aí gatinho Me dá uma linguiça Tô me sentindo menos homem Ô mano, o Joseph Kendo Que foda-se o Joseph Kendo O cara fica querendo nos mostrar coisas Que a gente não tá nem aí amigo Vai pro jogo E o armário tu deixa E o armário tu deixa O Joseph Kendo Porra, que foda esse armário mano Ele é irmão Do não sei o que Kendo Do Resident Evil 2 O dono da loja de armas Mano, tô nem aí pra esses japonês mano Tô nem aí pra esses japonês Japonês lá É mulher, a criança foi dormir Vamo bimbar E... Cadê? Tchau 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 Ai ó piaunido